Suma a florzinha de Jesus Suma a florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Suma a florzinha de Jesus Sim, de Jesus Suma a florzinha de Jesus Suma a florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Suma a florzinha de Jesus Sim, de Jesus Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus